Opa, ae pessoal, estamos aqui de volta com o Curso The Kingers, é, dois, e aí nós temos uma briga aqui agora, vou mostrar pra vocês o que é que tá acontecendo aqui agora, o que é que tá acontecendo? Acontecendo, tá vendo aqui, isso aqui virou uma província, tá gente, uma província, não é mais Roma, tá, então Roma tá inserido dentro dessa província, e o que foi que o Papa fez agora? O Papa declarou guerra, tá, uma cruzada por Lombardia, eles querem retomar Lombardia, por quê? Olha quantos estão do lado, um rei, um gramesh, uma condessa e um príncipe, por quê? Porque esse cara aqui, que é o rei, que hoje é o rei da Lombardia, ele virou judeu, o rei virou judeu, e aí criou todo esse problema aqui na área, tá, todo esse problema aqui na parte, vamos dizer assim, política da região, É, a parte política da região, é, a parte política da região, e ele agora virou judeu e agora gosta menos da gente, tá, e a gente também menos dele, vou mostrar aqui as nossas relações, tá, isso aqui é o que eu gosto dele, aquele que ele gosta de mim, e aí a gente pode clicar aqui e pedir também pra declarar a guerra, a gente entrar na guerra, sobre a nossa independência e criar o reino, a parte, mas eu prefiro perceber o que, ou entender, ou querendo saber o que vai acontecer, até porque a fila dele também é judeia, judeia, e eu quero saber quem é que vai herdar isso aqui, tá, quem é que vai herdar isso aqui, como é que vai terminar isso aqui, é interessante também a gente fazer, hoje a gente tá bem forte, tá, a gente pode subir 4.7k, tá, a gente vai tentar, desculpa, O cara aqui tá, é o herédito, a gente vai tentar tomar a parte aqui da Aquileia e tal, estrigue, todo esse mundo da Areia aqui todo, vamos tentar tomar aqui agora, Treviso ou, eu acho que Pada é melhor, que Pada, Pada é melhor, O que foi que a gente fez assim também no último vídeo, gente, a gente transformou aqui, colocou, a gente fez o Hospital da Lombardia, tá, A gente fez também a Fortaleza também, e o Hospital a gente vai ter que upar também, igual as outras coisas, olha aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó, Tem a Casa de Saúde que custa 354,7 mil, tá, Eu vou até largar o jogo aqui, tirar o pau daqui, opa, menos, isso, vou deixar aqui no 1, e as outras coisas, a Casa de Saúde, ela dá resistência a qualquer tipo de enfermidade, Mais 5%, tá, e o nível de hospital sobe, mais 1, isso, o hospital pra toda a nossa província, tá, gente, no caso aqui, A Fortaleza não dá pra upar, tá, ela é só um, vamos dizer, a primeira defesa da nossa capital, acho que é interessante por aí, Então, você tá vendo um rei aqui, já tá brigando aqui, com 6k de, de, de homem chegando aqui, ah, ele veio pra Roma, ele tava caminhando pra Roma, tá, Tem uma disputa aqui, sumiram aqui nessa parte aqui, ah, aqui você tá vendo 6.k aqui, ah, de uns caras e mais 3 mil aqui chegando, Esse daqui, gente, deixa eu ver aqui, peraí, Olha, olha pra vocês terem uma ideia, o príncipe de Trento, tá, olha ele aí, de Trento, ele pode subir 3k, olha aí, 3.1k, só com essa, é, é, província aqui, Então, se a gente ganhar Trento, vai ser perfeito pra gente, tá, gente, vai ser perfeito pra gente, a gente vai aumentar, é, de forma, gradativamente, Ah, o nosso exército, agora só que vai ser muito complicado entrar na guerra aqui agora, tá, eu preciso ficar mais, prefiro ficar mais forte, Eu preciso ficar mais forte, pra entrar em guerra contra o rei, ah, um grupo de cavaleiros, deixa eu entrar, e eu vou trazer pra vocês, O final dessa guerra, o que é que vai acontecer, tá, que é porque até Veneza veio, Eu vou ganhar um cara chamado Inuco aqui, então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, e só vou trazer pra vocês quando as coisas finalizarem, tá, Deixa eu ver aqui, ah, esse cara aqui chega na minha corte, ele é bom em quê? É bom em intriga, aí é o cara que, olha aí, a opinião dele é ótima pra mim, viu? Ok, eu já volto aí, gente, eu retornei aqui pra falar pra vocês algo interessante que eu percebi aqui, ó, desculpa, tá, Ele não gosta da gente, tá, olha, ele não gosta da gente, mas é um puta estrategista, tá, gente, olha as traits dele, tá, Pra parte de militar, então vai ser difícil ele perder essa guerra aqui, tá, muito difícil, pela quantidade de homens, tá, Vai ser difícil, dificílimo, ele já botou aqui o cara pra correr, tá, 5 mil homens pra correr, Isso aqui vai ser tenso, o problema é que ele não gosta da gente, e vou te mostrar mais aqui, ó, ele tem o Ducado da Lombardia, Ele é Duque da Lombardia, ele já traz isso com ele, tá, há uma possibilidade dele vir pra cima da gente, tá, Vamos ver aqui, até colocar aqui a parte de opinião, tá, quando eu clico nele, olha aí, olha aí, Claro que metade da Itália, ou boa parte da Itália, não tá com ele, tá, inclusive a gente, a terra da gente tá bem vermelha, Então aqui é complicadíssimo, e quando a gente clica na gente, a nossa relação é um pouco melhor com os outros, Mas Parma, Parma fica meio assim com o pé atrás da gente, tá, olha aí, olha aí, tá, olha essas coisas, Aí vou aqui em risco de revolta, dentro de toda a comarca, ou de toda a Itália, A gente não sofre muito, é só morda ela um pouquinho, tá, pode acontecer, mas esse é bom deixar vocês virem isso, tá, Ter a visibilidade, pra que vocês entendam que há uma possibilidade desse rei vir pra cima da gente, A gente tem que guardar dinheiro, tá, com prudência, pra poder levantar exército pra nossa defesa, Senão a gente tá acabado aqui, eu já volto aí, trazendo pra vocês, pra mostrar mais um pouquinho, um pouquinho da guerra, Mostrar pra vocês mais um pouquinho da guerra, como tá aí, vocês estão vendo aí, ó, a luta aí em cima das minhas terras, Ele vive me pedindo pra que a gente seja nomeado comandante dele, tá, mas eu tô negando, Outra coisa que eu fiz foi esse cara aqui de Parma, olha aí, ele tá fazendo uma reclamação contra o Ducado de Mordor, tá, Ele quer ser Duque, é um cara que tem um vassalo poderoso que ele tem o povo a seu favor, tá, gente, Mas aqui a gente já fez uma plot, tá, mostra aqui, olha aqui a plot aqui, com 156% e alguns caras aqui pra pagar, Mas eu não vou pagar esses caras não, tá, a maioria é tudo herege, velho, esses caras estão tudo se revoltando aqui, Eu vou largar um pouquinho pra vocês verem a batalha aí, a batalha contra, é, Deixa eu ver aqui, a segunda cruzada na Lombardia, é, tem, tem empate, vitória, derrota lá, tá 0%, E eu espero que eles tirem, eu quero ver quem é que vai galgar isso daqui, tá, Quem é que se ganhar, como é que vai ser isso aqui, não sei, não sei se tem algum tipo de explicação aqui, deixa eu ver, Não tem, de que forma, né, é tenso, o reino da Lombardia tá aí, na parte eleitoral desses caras aí, Que tão lutando contra isso daí pra tirar o herege das terras dele, complicado isso aí, viu, Eu tenho um cara aqui que tem, ah, deve um favor pra mim, tá, gente, então, eu posso pedir ele pra que faça qualquer coisa pra gente, Deixa eu ver aqui, isso aqui é um filho meu, tá, um filho que é um bastardo, É um bastardo aqui, mas só fui reconhecer ele, reconhecer assim, ah, público, mas não, ele não carrega a nossa bandeira, tá, Aqui, ó, a Santidade, o Papa declara a cruzada para reclamar todas as partes do reino da Lombardia em poder do rei Ucqué, Como a coroa da Lombardia não está em mãos de um governante católico, todas as ganâncias serão entregadas ao governante que apontar mais a cruzada, Eu não entendi essa parte aí, mas tudo bem, vamos ver o que é que vai acontecer isso aí, eu trago pra vocês, sim, mais coisas aí, Então, gente, terminou a guerra aqui, ó, e o rei, ele se converteu, tá, se converteu agora com o atolicismo, Mas mesmo assim ele tá, ah, numa, numa pede comigo aqui, eu entendi o porquê, a gente, é, quer ser rei da Lombardia, Então a gente deixou ele meio chateado, viu, chateado, ficou chateado ele, a gente pode fazer isso assim, ó, Formal não morrendo aqui tinha aqui, ah, acendeu o comandante, aqui tinha aqui pra gente fazer a nova estrutura, não sei, Ah, o, a Clem, ou escomplou aqui, ó, essa mulher quer me matar, mas tudo bem, as ameaças tá aqui, tá, Nesse cara aqui a gente pode pedir pra aquele, ah, não dá, né, tem muita coisa aqui pra viver, Tá, então tem, ah, fundo da facção, ah, olha aí, a gente pode bater os caras aqui pro reino, Então a gente pode, ah, derrotar o rei, tá, eles tão fraquinhos agora, se eles tivessem mais fracos ainda, A gente cairia pra cima dele, ah, e a gente se transformaria no rei da Lombardia com isso daqui, ó, certo, Vocês podem ler aí, ó, a gente pediria guerra contra ele, e aí a gente trabalharia isso aí fortemente, Mas isso é um pouco de loucura, até porque hoje ele tá fazendo construções, tá, Vocês tão vendo aqui, ó, as máquinas de construções aqui, ele pode subir hoje 5,8k, Olha, ele tá subindo mais pra 6k, tá, o exército dele tá se reunindo aqui, então é uma má ideia, Eu tô fazendo aqui, deixa eu ver aqui, Olha aí, chamadas armas contra o rei, certo? Se eu rechaçar, eu vou ter zero de prejuízo, tá, eu vou perder zero de prestígio, Chefe da revolta Lombardia, essa revolta é pra que mesmo? Guerra contra tirania, mas só tem ele só, né, É, tem uns caras aqui, é, esse cara aqui vai se acabar, tá, Ele não vai conseguir, é, ele não vai conseguir, vou rechaçar, Ele não vai conseguir derrotar o rei, tá, gente, então, Aqui é loucura, loucura, isso aqui é loucura, tá, loucura, Ninguém veio pro lado dele aí, Ninguém veio pro lado dele, eu posso entrar até do lado aqui do rei, do nosso comandante, Mas, isso aqui é loucura, tá, só que ele tá alucinado aí, Pra ele tá na guerra e perder os dinheiros que a gente tem, As moedas de ouro, loucura, loucura, Ah, um novo cara aqui, um Marechal, ótimo, Lombardia está prosperando, Vamos até ver isso aqui, gente, Ah, títulos menores, Bora ver se a gente consegue, 11, 11, 12, 15, Eu vou trocar esse cara aqui, Ah, deixa eu ver aqui, Comandante 11, né, Vamos lá, se a gente acha o que é melhor, Não, não acha, né, não acha, É isso aí mesmo que a gente tem de melhor, Ah, a gente tem, Ah, cadê, Ah, não tem médico, tá, Eu tenho que procurar um médico agora, Cadê, Contratar um médico lá com, Então, ele vai aparecer, vai ser, vai vir aquele evento e tal, Vai procurar um médico aí pela cidade, E a gente já retorna aí com mais coisas pra vocês, tá, A gente está tentando fazer aqui um, Uma, uma claim em cima de Treviso, tá, gente, Treviso, Aquileia, Essa parte toda aqui do, Leste, Norte e Leste da Itália, Vamos tentar pegar isso aí, Mostrando pra vocês agora que o rei agora faleceu, tá, E a gente vai ter um tempo agora de instabilidade agora dentro do nosso reino, Vai subir agora o nosso filho, né, O ato, Bora ver se ele é um bom, Não, Vai assumir agora o nosso, Ah, Deixa eu ver aqui, Ele era parente, sobrinho, se eu não me engano, Sobrinho, tá, Que assim seja, Ele era sobrinho, E agora ele é focado na parte de regência, Administração, Essas coisas aí, tá, gente, A gente vai ter que designar algumas coisas pra ele, E também ter sucessores, É interessante, A gente já, Já tem já um conselho descontento aqui, Contra ele aqui, Complicadíssimo, Mas a gente vai sofrer instabilidade aqui toda, tá, Vamos ver se o nosso, Pelo menos não gosta, Não gosta também, Tá, Porque não gosta, Vamos ver, Ambicioso, né, Ambos são ambiciosos, Membros de uma facção, Complicado, viu, Ele quer o título de, Ah, entendi, Que a gente quer o título do condado, né, Complicado isso aqui, A gente vai ter instabilidade, Mas a gente teve aqui a Câmara do Tesouro, Algumas coisas, A gente tem o dedo de São João, Ah, Interessante aí, Ah, Os filhos aqui já tá casada, Ah, Deixa eu ver aqui, Ah, Esse daqui não tá casado, Então a gente vai fazer alguns, Alguns casamentos, Casórios, Os casados aqui, Tá, gente, A gente já volta, Deixa eu ver aqui, Ah, Eu tenho o que, Alguém saiu, O mestre de espelho, Ele saiu, É aquele eunuco, Tá, Que a gente recebeu, Cadê ele, Cadê ele, Cadê ele, Ah, Saiu, Caiu no mundo, Foi ele aqui, Não, Não é ele não, Ora, É, Então ele saiu, Então ele não ficou, Tá, Complicado isso aqui, Vou botar esse cara aqui, Não é só que o mestre de espelho, Tem que ser o cara estrategista, Né, Não pode ser o cara ingênuo, Tem que ser essa cara, Essa mulher aqui, Ó, Esse aqui é o, Um, Controlador amador, Mas pelo menos ele já tem uma treta, Já legal, Fator de intriga, Tá, Hum, O mestre de espelho, Não pode ser tão fraquinho, Tão beijo assim, Não, Vai ser esse aqui mesmo, Tá, A gente já vai colocar ele aqui, Ó, Pra fazer reclamação, Desculpa, Trabalhar, É, A parte tecnológica, E trazer coisas pra gente, Lá do império, Pisantino, A gente vai ver aqui, Ó, É, O nosso conselho é ser dentro de glória, Tá, Gente, Todos os cinco, Tá, O meu conselho, Então a gente vai ter que, Dar um agrado a esses caras aí, Ver o que vai acontecer, O cara ainda continua aqui, Fazendo, O meu conselho ainda continua aqui, Fazendo reclamações, Isso aqui é interessante, É, Eu tô vendo que essa, É, Não tem médico, Tá, É, Tem que modificar algumas coisas aqui, Ah, Deixa eu ver aqui, Médico na corte, Tá, Vamos lá, Procurar esse aqui logo, Ah, A gente vai, A gente vai ter um, Esse, Esse vídeo, Tá, Gente, Vai ser, Meu assim, Com marasma, Assim, Tal, Vocês estão vendo aí, Que não tem muita coisa pra se fazer, Não tem as guerras, E eu me preparar pra isso, Como é que eu tô fazendo isso? Eu estou upando o meu castelo, Tá, Upando o meu castelo, O que eu vou fazer aqui agora, Vai ser o, Adquirir infanteria germana, Olha aí, Tô fazendo isso agora, Ficamos com 952 moedas de ouro, Tô upando, Eu quero quanto mais gente do nosso lado, Melhor, E o nosso castelo, Mais forte, Pra gente, Segurar, Tá, Possíveis problemas, Que possam vir, A gente já volta aí, Pra trazer mais coisas pra vocês, Interessante, Voltamos aqui pra mostrar pra vocês, Olha aí, Primeiro que a guerra, Que eu pensei que era uma guerra besta, O cara sozinho, Tá, Acabando com o rei, Mas também o rei saiu de uma guerra, Agora também, Eu não sei, Se ele esperou, Se ele esperava realmente isso aí, Mas ele sinceramente, Tá acabando com o rei, Tá, Ele tá aqui com mais 11%, O rei tá menos 11%, E olha aí, O carinha que eu tô, Governando aqui agora, Tá gente, Ele já tá, Ele entrou agora com febre, Possa ser que ele pegue, Uma doença gravíssima, E vá pra Cucuia, Olha aí, Ficou bem, Que o médico curou ele, O médico que a gente, Aí vocês viram que a gente contratou, Vamos ver o que vai acontecer aí, Mas, Se é propício assim, A doença, Então vai ficar meio problemático, Ah, Mulher acusada de bruxaria, Deixa eu ver, Eu vou muito pela essa parte aqui, Gente, A parte de gostar, Ela é acusada de bruxaria, Naquela época era assim, Né gente, Algumas pessoas faziam, O fator de chá, De ervas e tal, Tinha mais conhecimento com as plantas, Tomava um chá de, É, De cogumelo, Ficava loucão, Entendeu? Mais ou menos por aí, E a galera achava que tudo era bruxaria, O entendimento de hoje, Não é o entendimento de hoje, Então, Eu vou muito por aqui, Pela parte da, Da opinião geral, E vou ver aqui, Se eu eleger ou comprou, Pra ela, Quanto fica, 115, Então, Eu vou mais pela opinião geral, Eu vou dizer pra ele que, Liberdade, Vamos dar liberdade pra ela, Tá? Ah, Vai ter risco de rebelião, Olha aí que merda, Aqui é, Ah, Sinto muito, Mas eu não vou colocar o meu, A minha primeira resposta, Seria essa aqui, Mas eu não vou colocar o meu reino todo, Em discórdia, Me desculpe, Mas alguém vai ter que morrer, E aí eu libero ela, É mais ou menos por aí, Olha aí que pena, Olha aí gente, Tá com febre, A gente tá com intoxicação alimentar, A gente tá com caganeira, Mas eu já volto aí, Pra falar pra vocês, Como é que vai terminar esse episódio, Pois é gente, Realmente o cara não, Ele não, 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 Não sobreviveu, E agora que veio, Né, Vasca como duque, Aí você mesmo, Você mesmo veio como duque, Aqui agora, Que a gente vai jogar, Olha aí, E já começa com ele preso, Tá gente, Preso em pizza, Pizza, Preso em pizza, Então isso vai trazer, Uma problemática, Problemosa pra gente, A gente ainda vai ter ainda, Um trabalho aqui, Olha aqui, No tamanho da nossa, Complicado isso aqui, Tá preso, Tá, Ele tem agora, Continua o dedo de São João, Tá, É um, Nossa, Isso aqui vai dar muita treta, Gente, É um cara que é, Um governante, Herédia, Tá gente, Isso aqui, O papa, Do papa, Vai vir, Nossa, Né, Vasca, Você veio para, Simplesmente, Destruir, Tudo aquilo, Que a gente está querendo fazer, Totalmente contra, Aquilo ali, Mas vamos lá, Vamos encarar isso aqui, Ah, Nossa, Isso aqui vai dar, Uma merda, Tamanha, Tá, Tamanha, 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 Vamos preparar aqui, Um herdeiro, Tá, Vamos deseleger, Um fogo, Aqui, Ah, Ele é muito voltado, Para parte, A 31, Saber estatal, Né, Quem sabe, Isso pode, Aprendizado, Mais 3, Aprendizado, Mais 2, Saúde, Mais 1, Opinião, Dos tempos, Mais 20, Vamos lá, Vamos selecionar, Isso aqui, Para ver se, Mata esse fator, De, Estigmatizado, E tal, Aquela coisa, E vamos ver, Se a nossa esposa, Se ela libera, A gente, Porque a gente está, Com o regente, Aqui agora, Tá gente, O regente, Que é o cara, Que ficou contra a gente, Ou a favor, Nossa, Isso aqui, Vai dar muita merda, Muita gente aí, Não gosta da gente, Nosso conselho, Realmente, Muita gente, Não gosta, A gente vai, Se acabar isso aqui, Nossa, Isso aqui, Isso aqui, Nossa, Isso aqui, Vai dar, Uma treta, Dos infernos, Isso aqui, Olha aí, Mestre de espiões, Ninguém gosta da gente, Tá, Capelão, Nossa, Isso aqui, Vamos, Vamos torcer, Para que, De tudo errado, Vamos lá, Quem que está, Vamos trabalhar aqui, Acho que é você, Né, Capelão, Vem aqui, Trabalha aqui, Tá, Melhorar as relações, Vamos ver o que vai acontecer, Diminuiu aqui, Dois, Deixar, Bora ver, Isso é bem capaz do Papa, Criar um problema, Tá, Gente, 145 moedas de ouro, Para nossa liberdade, Vamos aceitar, Vamos lá, Vamos aceitar, Estamos livres, Tá, Vamos ver o que vai aceitar, O que vai acontecer agora, A regência terminou, Tá, O cara, Foi liberto das masmorras, A gente está fazendo, É, 9,8k, Tá, Gente, A gente poderia estar ganhando mais, Mas a gente está esperando um pouquinho mais, Isso aqui, Isso aqui vai dar uma merda, Uma merda, Tá, E vai, Vamos ver, Esse aqui, O que, Sucessores, Nosso filho, Vamos designar com o nome dele mesmo, Ah, Arixis, Cadê, Ele, Nosso filho, Nem nosso filho gosta da gente, Tua vassala, Ela é de outra casa, Aqui é preciso, Tem que matar, Tem que matar, Vamos dar um fim nela, A plot não é muito forte, Mas vamos dar um fim nela, E, Ó, A gente quer, Nossa, Isso aqui vai dar muito dinheiro, Dá pra gente pagar isso aqui, Esse cara, Pra poder matar essa menina, Vamos deixar aí, Pra ver o que vai acontecer, Eu acho que, A função, De ter tanta herégia, Assim, No reino, Gente, É porque, É, A igreja não está mais, Roma, Está agora, A igreja, Ela, Ela, Ainda, Teve aquela, Aquela época, Que eles ficaram, Em off, Vamos dizer assim, Tá, E aí, Outras religiões, É, Com a igreja em off, É, Começaram a despertar, E aí a galera, Começou a virar herege, Agora, Com o cristianismo, Agora, A todo pano, Eu acho que as coisas, Tendem a melhorar, Tá, Tendem a melhorar, Deixa eu ver, Se eu tenho alguma coisa aqui, Pra virar, Católico, Conversei, Religião do Senhor, Qual é a religião do meu senhor, Meu senhor é esse aqui, Ele é católico, Então vamos lá, Vamos melhorar, Deixa eu ver aqui, Seguro, A mesma fé, Tá, Eu vou perder 50 de prestígio, Que eu não tenho lá, Olha lá, Eu vou ter uma ganância de 250 de piedade, Eu já não tenho prestígio, Mas pelo menos católico, Antes vai ser, Vamos ver, Soltar o jogo aí, Olha aí, Olha aí, As portas podem ser encerradas, Por quê? Porque a gente tem epidemias, A gente está aqui em Parma, Ela, Tá, E é complicado isso aí, A gente morrer, É complicado, Parece que a gente não tem médico aqui, É, Toda vez que o governante morre, Você tem que procurar, Trazer o médico, Logo, Cadê, Cadê, Cadê? Contratar o médico, A corte, Tá, Vamos lá, Vai lá, Procurador médico lá, Cidadão, Ahn, Ahn, Tem o mesmo aqui, Desocupado, Ahn, Ahn, As relações aqui dentro, Primeiro, Tá, Vamos ver como é que está o nosso conselho, Eu até cliquei aqui, É, O conselho, Parece que melhorou, Só mete os espiões, Também assim com a gente, Eu vou dar um dinheiro a ele, Tá, Dar artefato, Tá, Eu vou dar um dinheiro aí, Pra ele aqui, Ahn, Pra que, Um regalo, Dá 50 dinheiro, Nossa, Isso aqui é tenso, Me roubou esse ladrão miserável, Poderia até trocar isso aqui, Ahn, Perdi dinheiro, Que merda, Ahn, Olha, Entra aqui com o mestre de espiões, Olha, Vai aqui, Fica aí aprendendo, É, Tecnologia pra trazer pra gente, Olha lá, Tecnologia, Eu vou trazer, Aqui, Vê se tem alguma coisa legal, Não tem, Não tem, Tá gente, Eu já volto aqui, Vamos ver se, Quando a gente, A gente virando católico, Se as coisas melhoram pro nosso lado, Aqui a gente tem aqui, Um negócio aqui, Né, De, Ahn, Estimatizado e tal, Aquela coisa toda, Vamos ver o que é que vai acontecer, Ahn, Tenso, Tenso, Eu queria mostrar isso aqui pra vocês aqui, Infanteia pesada, Que a gente tá mais upando aqui, Na parte de tecnologia, Tá gente, Infanteia pesada, Estrutura divina, Porque dá pra gente, Ahn, Imposto, Sobe imposto, Estorrones, Que é o fator da defesa, Tá gente, E o fator de tolerância, Isso aqui é interessante também, Pra que a gente volta, Trazer mais coisa pra vocês aqui, Então gente, Voltei aqui, Ahn, Tô com problema em mim aqui, Olha aí, Meu conselheiro, Morreu, Tá gente, Olha ele aí, Morreu envenenado, Nisso eu preciso de alguém, Pra fazer, Ele tava fazendo aqui, A creme de Treviso, Conseguiu, Tá, Tá aqui ó, A gente pode fazer guerra contra Treviso sim, Mas eu preciso de outro conselheiro, Pra colocar no lugar, Quando eu vou aqui designar, Não tenho ninguém forte, Suficiente, Ou que goste de mim, Pra fazer lá, Então eu vou ter que procurar, Tá, E procurando, Eu achei aqui em Florença, Nos solicitantes, Eu tenho um cara aqui com, Ah, Dezenove de habilidade, Porém ele não gosta da gente, Mas mesmo assim, Eu vou chamar ele pra nossa coxa, Bora ver se ele aceita, Tá gente, Ahn, Guaimar, Clica aqui, Guaimar, Vamos esperar ele entrar na nossa coxa, Vamos ver, Tem um mais do cara aqui, Mas ele não é bom em nada, Ahn, E assim a gente vai viver na vida, Solicitantes aqui, Ninguém quer, Ahn, Aqui a gente já viu, Ahn, Aqui, Deixa eu ver aqui, Se tem alguém que queira, Também não, Ahn, Tenso viu gente, Muito tenso, Porque aí a gente vai, Ahn, Perdendo um pouco de tempo, Quanto a isso, Tá, Vamos ver capa, É, Capa eu já vi, Vamos ver se ele aceita, A nossa escondeção, Mostra aqui o jogo rápido, Olha, Deixa eu ver, Isso é o Nevasca que tá aqui, O Nevasca como, É o Duque Nevasca, Cadê Guaimar, Tá aqui, Ahn, Vamos aceitar, Ahn, Conselheiro, Tá aqui, Guaimar 19, Menos 5, Dá um regalo pra ele, Tá, De quanto, 15, Já vai mais 7, A gente vai pegar ele aqui agora, Pra fazer reclamação, Tá gente, Vai fazer reclamação em Aquileia, Isso, Vai lá trabalhar em Aquileia, E a gente pode fazer, A gente aproveitando que o rei tá com a guerra aqui, Tá, Que tá perdendo, Tá, O rei tá perdendo essa guerra, A gente pode clicar aqui, Ó, No fator da, Deixa eu ver aqui, Ahn, Pavia, Enviar regalo, Declarar guerra contra quem, Independência, Não quero, Não quero isso, Eu tava vendo algumas coisas aqui, Interessante aqui, Aqui, Ahn, O do caso da Lombardia, Tá, Eu vi um clique aqui, Nesse símbolo aqui, E vou solicitar, Ao Papa, Esse, Esse título aqui, Tá, O contado da Lombardia, É tudo pra mim, Vamos ver aqui, Ele não quer, Tá, O Papa não quer, Não aceitará, Minha oferta, Então, Vai ser complicado, Isso aqui, Pra tomar esse aqui dele, Então, Vamos ver, Vamos fazer a guerra aqui, Contra, Ahn, Treviso, Acho que a guerra, Treviso, Vai ser legal, E eu vou ter que sair, Esse vídeo por aqui, Porque já tá com 29 minutos, A gente trouxe algumas, Coisinhas puladas, Porque realmente, Ahn, Não teve muita coisa assim, Pra mostrar pra vocês, Legais, Tá, A gente soltou uma coisa, Trouxe outra, Soltou uma coisa, Trouxe outra, Nevasca aqui, É o novo, O novo duque, Nevasca de moda, Então, No próximo vídeo, A gente vai trazer, Essa briga contra Treviso, E também, Talvez, Aquileia, Vamos ver, Se a gente pode pegar, Aquileia, E outros locais aqui, Ficar cada vez mais forte, Mais forte, Mais forte, E fundar o nosso reino, Chamar o rei, Pra mão, Pra briga, Obrigado por ter assistido, Tudo de bom, Pra você sempre, Tá gente, Se você achar, Que a gente tem futuro, Que a gente merece, Um like seu, Dá esse like aí, Não pra dinheiro, Porque isso não vai existir, Pra gente, É irrisório, Tá, Ahn, Se você quiser, Compartilhar o vídeo, Com seus amigos, Falar, Olha, Tem um cara legal lá, Que faz os vídeos legais aí, Eu agradeço muito, Tá, Se você achar que, É legal pra gente dar o like, Dá o like, Deixa o like aí, Pra gente, Porque a gente vai saber, Que você tá gostando do vídeo, Um abraço, Fica com Deus, Até o próximo vídeo, Fui!